Estamos esperando agora Uma amiga rica, aquela que estava comigo no camarote ontem Ela que comprou uns presentes pra mim É uma amizade que eu conheci, não rolei aí Que foi, só que eu não mostrei Hum, chegou Amizades que inspiram Amizades que inspiram E aí, eu disse que via Olha o bando que veio Olha, agrada, viu? Agrada Eita, chegou E tem segurança e tem tudo, viu? Eita, bem Fica na cara Espera, espera Fica aqui Tá feita, tá feita Cuidado Vamos fazer aqui que tá chovendo A chuva, choveja Com terra Não, assim Olha a surpresa É um macho lindo Não, amiga, a minha sacola É, mulher, liga não, ele é bonitinho, viu? Bonitinho, meu, bonitinho É o meu, ele é um gato Só abre aqui, meus recebidos Eu vou abrir Se começar a abrir o Rabatlon Pra piscina Na casa era nossa não, gente É massagem É, foi pra mim Foi uma amiga Se abrir Se abrir, nem sai hoje Qual é teu número? O mesmo que o meu? Não, não Xabri, Xabri, Xabri Filma aqui, vó Filma aqui Ai, cheio Você gosta, viu? Olha, se for bem Só o cara da marca Eu vou dizer que é bonito Aí tu dá pra nós Se tu não gostar No caminho nosso pé, Daniel Olha, tanto papel Meu Deus Meu Deus Oi, Daniel A gente é financiou aí Em 30 vezes Oh, é Olha, é tão bonito Nossa, olha pros pacientes A pessoa, a pessoa Olha o paciente Olha, olha o paciente Olha o pé Olha o paciente Oh, é tão bonito Passando uma pérola Chocada Mentir é feio, viu? É bem Verde né, o meu amor Vamos ver qual que é o outro Vamos ver qual que é o outro Vamos ver qual que é o outro Você não vai A gente tem o meu, não é meu Minhas amizades Tá mais de seta, não? Passando, viu? Não, mulher Se eu trazer presente Pra dona da casa Tem que trazer pra filha Não, não A chica de mansinha A dona da casa Olha que chiqueza Que lindo Pode ter o meu, se você quiser Não, amor Quando você moscar, eu vou botar Quando eu botar no pé Não tem como A gente gostou tanto E a gente, a gente pegou A gente comprou A gente ficou em dúvida Se pegava o melho Ou vermelho Ah, ficou em dúvida Diz que não tinha dinheiro agora A gente pode tomar todos os dois Não entendi Com certeza Hoje a cor do abadá Era rosa Mas por causa desse tênis Vai ser vermelho Iiii Ainda me que ele gostou Meu amor Então eu gosto de usar o verde Com o abadá verde hoje A gente vai passar sim Pagando, mas valeu Que truqueza, hein? É moeda antiga, hein? É moeda antiga É moeda antiga Banhada, com a manela Agora me diz o negócio Esse dinheiro todo Vem de onda, hein? Amiga, na verdade Eu comecei na internet Achando que não ia dar certo, né? Aí eu era frentista na época Trabalhava em posto de gasolina De frentista, minha linda E aí eu comecei a mudar de vida Através da internet E eu conheci esse mundo de jogos Foi o que de fato mudou a minha vida Ficou a minha vida mesmo E aí, através da internet Eu comecei a mudar a vida De outras pessoas Que não estavam de meus seguidores Assim que é bom Nunca, né? Ótimo Aí tem essas pessoas Pra ela mudar a vida também E eles já começaram Então vai dizer que a história É a rainha do jogo Vamos fazer o seguinte Então tu muda a vida do povo É? É Próxima história aí Já tive uma ideia Pra vocês aí Se eu lançar um desafio aqui Eu já vi a quantidade agora Eu fui olhar o perfil dela Eu vi a quantidade Eu vi a quantidade Eu sei que do que ela tem Se a gente bater uma meta aqui Pra vocês ganharem os mimos Que ela vai fazer aqui Sentada comigo Vocês batem a meta Não batem? E ó Eu sei que vocês já estão aqui Pedindo o que eu tô devendo a vocês Calma que amanhã eu pago E amanhã não passa Vocês cobram, viu? Tá faltando um mimo meu De 25 mil e um de 100 Não esqueci não E já vai chegar a outra ação Com mais quatro carros e duas motos Que depois eu vou explicar pra vocês Mas deixa eu cumprir primeiro O meu combinado Só que hoje não vai sair da minha conta Não acho que Vocês já conhecem a minha conta, né? Sabe que depois de oito anos Não funciona Mas a dela Eu já estudei Funciona, viu? A dela funciona Vai ter mimo pra vocês Da dela hoje Peraí, mano Tô negociando aqui com ela Quanto mimo vai ser Então não tem que fazer o quê? Tem que comprar nada Tem que comprar nada Eu vou deixar o perfil dela aqui Quem tiver no perfil dela Só bata o print Pra enviar pra mim É, só isso Só que tô negociando Aqui tô em cinco mimos Tô tentando levar pros dez mimos Ver se ela libera os dez mimos De dois mil pra lá Sabe? Quanto você falar que vai ser Vai ser Tá com você Vê que aqui É hora real Peguei o empréstimo Mentira Mentira Não venha não Com o negócio de empréstimo não Já que disse que eu tô no comando Vai ser dez mimos A parte de dois mil conto Então não tem que fazer o quê? Eu vou deixar o arroba Eu quero em tempo recorde, viu? Em tempo recorde Tacou o dedo Manda print pra mim Pronto Agora é o seguinte A gente tem que chegar em um milhão Aí quando chegar em um milhão Não tem negócio de dormir não Eu quero o mimo master, viu? Vamos fazer É mulher, tá botando essa metinha aí Ixi, lavei com a maior moto Aí quer dizer que se bater um milhão Vai bater um milhão Peraí, peraí, peraí Calma, matraca Por isso que eu não converso mais nada na frente de vocês Ouviram que eu queria passar por cair Eu disse que ia ter votação Aí as bonitas já acharam um jeito Que se bater a meta Elas duas são confirmadas E dependendo de votação É, vai bater um milhão, né não, gente? Eu confio em vocês Tchau, batendo Tchau E é isso Se bater um milhão Eu vou bater Aí tu concordou Foi que tu vai pagar? Tudo certo Mulher Tudo certo Eu já sei que vai bater a meta Então não vai chegar a conta Só pucar o í Só pucar o í Grita-lo Grita-lo O que mais gostou do sapucaui Tá combinado então 10 mimos Mais uma viagem pro Rio de Janeiro Isso E ainda eu vou mandar 12 presentes pra vocês Meu Deus do céu É de grife Vai bater em quanto tempo? Passa Em menos de uma hora Em menos de uma hora Não, uma hora não Calma, também é assim, né? Carregadinho Vocês são o quê? Carregados Então, meu amor Bora bater essa meta Em menos de uma hora Bora Tá com o dedo? Tá com o dedo? Tá com o dedo? Eu ia começar com o mimo de 2 mil contos Mas vamos começar com o mimo de 5 mil contos Eu vou deixar o arroba no próximo stories Quando chegar em 500k A gente vai fazer o primeiro mimo de 5 mil contos Eu quero em tempo recorde, viu? Vamos tacar esse milhão Ela disse que ia bancar A filhadeira Ela vai brincar E ela Calma E ela olhou assim pra mim Quantos dias vai bater? Quantos dias? Eu vou soltar o arroba dela no próximo stories Eu quero que ela conheça a nossa energia A nossa carga Vou colocar no próximo stories O nome da minha nova amiga rica é Paulinha Ferreira O arroba tá aqui Ela tem 331 mil Eu quero mostrar a nossa força A nossa carga Bora bater? A madrinha de vocês A madrinha de vocês O arroba tá aqui Bora mostrar a ela a nossa carga Bora mostrar a ela aqui Vamos fazer acontecer E o primeiro mimo vem com 500k, viu? E outra coisa, meu amigo Lá no meu perfil eu também vou fazer presente Fora esses presentes O arroba tá aqui O nome dela é Paulinha Ferreira Bora sair de 331 pra 1 Pera aí, vai ser no instante Pera aí, o arroba tá aqui Agora é com vocês E meus carregados Chocada? Fique não, amor Chocada vai ficar É a sua conta bancária A gente vai ficar ali De dar dinheiro pro povo Mas vamos dar dinheiro Deixa eu mostrar aqui Como é que tá em tempo real aqui Gente, tava Olha isso aqui Tava em 31 agora Olha isso aqui Ela tá empando Que ela vai soltar a conta dela Ela não tá acreditando Já tá abrindo o Pix aí Oi, eu vou fazer o casal Que um homem que gosta de ligar dinheiro Também pronto Juntou eu e ele Eu não quero saber que você Não quero saber não de você Eu não quero saber O que vai acontecer pra nós Tá com o dedo Que eu tô chegando Só pra cair Tiki, 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 tiki Estamos aqui, tiki, 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 tiki Se você se... Tu vai seguir ela, né, bicho? Vai seguir ela. Vai, deu um beijo aí, cara. Vai, bota pra seguir aí. Eita, filho. Ele tá nervoso. Eu tô nervoso. Fico nervoso. Tu namora? Tu namora? Não. Ah, não. Achou a namorada. Ah, papaca, meu. Como é fácil. Eita. Paulinha. Seguindo. Deu um beijo. Beijo. Oh. Já o meu namorado, viu? Eita. Não, tem que me beijar aqui. Vai, cara, do menino. É isso aí no Instagram. Pega o meu, pega o meu. Vai, Camila. O caos dessas meninas. Cadê o seu pai? O que você falou, bichinha? Meu Deus do céu, bichinha. 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 Será que chega, minha gente, já, já? Nossa, chega, mas tá duvidando. Elas tão se achando essas meninas. Tu pegou o celular do... Ele tá passando. Do dono das coisas, Camila. O que é isso? Meu amor, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de sapo, cair. Paulinha, sabe, Paulinha? Paulinha, como é Paulinha, ferrei. Não, Paulinha, nunca... Foi nos seus stories. Ih, falou, como é que é mais fácil, né? Tô me tremei... Ó, gente, é muito fácil. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Não, foi de Malaca, velha. Botaram vocês no meio do bolo. E era pra ser votação. Isso é injusto. Não, não é votação, não. Isso é mérito. A gente merece, mulher. Meu Deus, tô nervosa. Ai, tô tremendo. Pera aí, que é uma barra toda. Meu Deus, cadê o... Ai, ai, ai. Meu Deus, tá com quanto? Ela tava com 331. Ela tá com quanto, hein? Cadê? Quê? Vai chegar. Seguindo, Paulinha. Paulinha Ferreira. Ó, gente, tá vendo como é que é que... Pera aí, ó. Ó, vocês vão fazer assim, ó. Vão pular todos os stories. Não, vocês assistem todos. É o quê, Camila? Vocês vão assistir o último story que tem o arroba da Paulinha, entendeu? E vocês vão vir aqui, ó. Ó, calma aí. Precisa nem mostrar a enquete. Vocês vão vir aqui, ó. Passou, é porque não é passeio, meu Deus. Não, vai passar nada, né? Mas, amor, eu vou passar por cair, entendeu? Vai fazer como? Vai passar por cair. Calma. Vocês estão prontas, né? Não, precisa assistir os stories. Aí. Calma. Tô nervosa, mano. Chegou, chegou agora. Aí, Camila. Pera, quase um minuto. Pera. Aí, aí, aí. Vocês vão... Ó, vou ensinar pra vocês. Tá bom. É muito simples. E fácil. Vocês vão clicar aqui, ó. Não precisa assistir os stories aí, não todos. Eita, que bonita. E vamos, ó. Tchau. Tchau, papai. Tchau, papai. Quem mata com o celular, hein? Camila, pelo amor de Deus, Camila. O que é isso, gente? Vai indo, louco. Por favor, né? Quer fazer como? Pensa a Deus aqui. Aqui, ó. Não, não. Quando eu jogar meu sá, tá bom. Ninguém me segura lá. O que foi só da mulher? E pelo... Cadê? Tá sem internet, né? Internet, por favor. Me ajuda aí. Obrigada. Obrigada. Eu sou. Ele tá seguindo? Seguindo, não é? Não sei. Você vai botar pra seguir? Segui agora. Tá vendo? Segui você. Eu vou seguir a mulher. Seguidor que chegou agora aí, que foi essa mulher que não seguiu você, tu vai fazer diferença na sua vida, mas na Paulinha vai fazer diferença, porque eu vou botar isso. Entendeu? Vamos lá. 90? Ó. Taca o dedo. Amigo. Tá sem fala, né? Tá sem fala, né? Tô sem fala, né? Vou pegar o celular embaixo. Vou pegar o celular embaixo. É o quê? É o quê? Prepara a mão. Não, prepara a mão. Não, prepara a mão. Calma, não bateu ainda, não. Calma. Vou pegar o celular todo lá embaixo. Mas o certo era a votação. O certo era a votação. Ah, eu tô negra pra votação, não, amor. Eu ganhei... Foi mérito. Não, não bateu ainda, não. Foi mérito. Bateu ainda, não. Vai bater. Não, foi mérito, mamãe. Vou pegar o celular todo mundo. Tá bom. Ó, como tão mimando. Tratamento VIP, viu? Mas tem atenção, viu? Cuidado desse teu marido, viu? Ei, tá pra onde? Tô de olho, tô de olho. Não, mas você não tá de olho não, né? Não, mas você não tá de olho, não, né? Oi, tô passada. Eu sou casada, mas é um monumento, viu? Minuto e chega a causa, viu? Causa mesmo. Eu passo raiva, viu? Bebe hoje, amiga. A gente cuida de tu. E dele, né, Danilo? Não? Não, não. Tô brincando, é um moão, ó. É besteira. Já guarda aqui essas porraminhas ali no carro. Vamos botar o corpo pra... O carnaval é já, já. Já começou a primeira banda, é nove horas. Ela é ligeira. Vai, vamos liberar a comida pro povo. Vocês estão comendo. Liberaram o povo, libera lá, mulher. Eu tava dando a primeira atenção. A gente não vai comer, porque a gente é filho. Vai ficar bonito. Vai comer, mamãe. Eu aqui não vou me atrasar. Vai com o prato pra mim, mas eu vou largar meu cabelo. Vai, por favor. Por que tal, não é pra mim? Por favor. Guarda lá, quer dizer, isso aqui, vai comer. Eu vou guardar. Ninguém entendeu nada que essa menina fala. Vai pra mesa comer, liberou, 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 liberou. A fila, a fila, a fila, a fila, a fila, a fila. Na fila, na fila, pra onde, Miguel? Não tem abuso, quero ver que é abuso. Como? Olha, Miguelinho. Um, dois, três. Faz a fila. Olha o doido, que aqui só veio. Os que tá com o fogo, chacoalhou, chacoalhou, chacoalhou. Ó, pegou o pratinho. Aí vai dar Uma palma Duas palmas Três palmas e Kettle Final da fila É pra quem? Mentira É sério? É sério? O homem rico Vai, Dano Vai pegando o prato Vai agilizando também Mas tudo na ordensinha bonitinha Porque o carnaval já vai começar Bora, bora agilizar, bora agilizar, bora agilizar Kettle Tu mudou pra mim? Aqui Não fiz, a gente tava nem um buraco que tu mandei Bora organizar, porque aqui vem um povo Vai outro, porque eu vou levar o povo rico aqui Beijo bom Beijo bom é um desse E aí, Galo E aí, Galo No lugar do babado Ela já tava ali tomando banho com o menino Aí, quando que vai chegar, ela já tava lá no meio do bar com o menino Fazendo o quê? Que não presta Você tem feito isso, Dano Não tenho, então ele tava esperando Depois de estampo Foi de estampo Foi, foi, mulher Eu não fui Fica esperando ela aí que eu vou longe Toma banho com banho Não, não, não Não, não Aperta o dedo, mulher Aperta o dedo, mulher Aperta o dedo, não ligue Aperta o dedo, não ligue E já me falou E jogador E embora Tchau, viu meu filho Passa um gol pra mim, viu? Se quiser também Vou atrás de você Tem que botar o meu dono Eita, avô Ah, meu nome é dono Que Nem meu dono Cusou Quando tu menina Entra no sol O nome dele Então o seu nome dele É quase O nome dele Então o seu nome dele E sogro Eu falei Eu falei meu sogro Rapturei eles dois aqui Pra não ter perigo Dormir muito de vocês Não ser feito Coloquei minhas crias ali atrás A avó aqui E hoje tem mais um dia de quê? Eu vou dormir Ah, não Você vai com a gente Vai com a gente Tu prometeu a eles Vai chovendo Dia de chuva de filme Vinho e pipoca É Bem vindo, bebe É Vamos começar, né? Não tem esse negócio De tão cansado E que não vão não, viu? Que eu não aceito não Como O meu nome é pronto Dá um corte Faz um croupede Dá um croupede E tem que eu dou assistência Pra você principalmente, viu? Não Pra você também, né amiga? Só que ele foi mais gentil Disse que podia fazer mais mime Não sei o quê Rapaz Vai gente, vai lá Simbora Vamos, simbora Vamos, simbora Faz uma cor de gris Vai, vamos Fica pior o negócio Beijo Tchau 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 Tchau